Na agricultura também fizemos muito. Só neste ano a nossa produção agrícola foi atendida com mais de 6 toneladas de sementes, beneficiando mais de mil agricultores por todo o município. Essa gestão tem desempenhado um papel muito importante, porque ela tem se feito cada dia mais presente nas nossas propriedades e isso tem incentivado bastante o pequeno produtor a enfrentar novas culturas, novos cultivos, e isso enriquece a renda familiar e a qualidade de vida do pequeno produtor rural. Essa gestão atual está nos apoiando, porque a gente não era tão bem visto como as anteriores, mas agora está o foco do pequeno agricultor, principalmente da agricultura familiar, e nós temos apoio da prefeitura. Temos muito favor e é o apoio deles e só temos que agradecer ao pessoal da prefeitura, que dão assistência também da agricultura familiar e da série de agricultura. As feiras da agricultura familiar também foram outro importante avanço do atual governo municipal. Nas duas edições em 2021, foram mais de 30 mil reais obtidos através da comercialização da produção agrícola, o que impulsionou o comércio local. É a prefeitura de Coroatá trabalhando por vocês!